Muito bem, vamos agora até Campo Grande, nos estúdios da CBN, para saber o que foi destaque nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, Gerson Vassoff, conta pra gente. Bom dia pra vocês, bom dia pra todos aí em Três Lagos. Bem, vamos falar sobre o destaque de hoje. Ainda nesta manhã, eu acompanhei aí o lançamento, na verdade, mais informações sobre a campanha do Governo do Estado, campanha Caixa Encantada, Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia. Esse é o nome da campanha. É uma campanha realizada todos os anos, tá? Que arrecada aí brinquedos por meio dos funcionários públicos, por meio dos servidores do Estado. Arrecada o brinquedo de toda a sociedade, de todo Campo Grande, de outros lugares do Estado também, para doar esses brinquedos, então, para as crianças do Natal, para as famílias mais necessitadas, tá? Então, essa campanha, ela teve o lançamento oficial, na verdade, feito ontem, em um show da banda Jota Quest durante o MS Ao Vivo, que foi realizado ontem aqui em Campo Grande. Houve ali atrações culturais e também recreativas voltadas para o público infantil, e ali foi o lançamento oficial. Hoje, nessa manhã, então, a gente teve uma coletiva de imprensa com mais informações. Coletiva de imprensa com quem? Essa coletiva, ela é organizada, essa campanha, na verdade, ela é organizada pela Secretaria do Estado de Administração, e quem é a madrinha desse projeto é a primeira-dama, a Mônica Riedel. Então, ela esteve presente na coletiva, e também o secretário de Estado de Administração, Frederico Fellini. Bom, os dois falaram ali sobre essa campanha, eles trouxeram aí os dados dela no ano passado. Então, em 2023, essa iniciativa, a campanha, recadou aí mais de 45 mil brinquedos, tá? Esses 45 mil brinquedos foram distribuídos para entidades, instituições e também ali lideranças de bairro, comunidades que fizeram esse formulário, fizeram o formulário, então, estavam ali credenciados, fizeram esse credenciamento, e esses 45 mil brinquedos foram distribuídos por 300 instituições cadastradas, favorecendo, assim, o Natal de milhares de crianças e milhares de famílias. Bom, para esse ano, tem uma novidade, a novidade é a reformulação do processo de cadastramento das entidades beneficiadas. Então, agora, o cadastro delas é feito de forma diferente, mas também é muito efetivo e facilita esse cadastro das entidades que querem ser beneficiadas, então, com a doação desses brinquedos. Então, ontem, lançamento oficial, hoje, coletiva de imprensa, com essas informações, a primeira-dama, madrinha desse projeto, Mônica Rido, ela disse que quer manter esses 45 mil para cima, então, o objetivo lógico é arrecadar mais brinquedos do que no ano passado, e aí, ela encerrou ali dizendo que o processo de cadastramento de quem quer ser beneficiado é até o dia 14 de novembro, e a arrecadação dos brinquedos é até o dia 29 de novembro, e para doar, é só comparecer em alguns dos pontos do governo do Estado, seja em secretarias, corpo de bombeiros, polícia militar também participando desse ano, então, agora, é só doar, e a gente continua acompanhando a situação dessa campanha aqui por Campo Grande, é uma campanha realizada todos os anos, para beneficiar as crianças no Natal, já é óbvio.